E fala batalhão, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu tenho que passar a informação que os conteúdos de Apex Mobile vão estar no canal secundário, aqui na descrição. Se inscreva lá, caso você queira continuar pegando conteúdo diário de Apex, certo? Pois nesse canal aqui eu vou deixar mais PUBG, deixar as coisas bem separadas assim. Caso você queira, os dois, se inscrevam nos dois, vai me ajudar bastante. Eu acabei de fazer uma live com as novidades de Apex Mobile, que eu vou trazer nesse vídeo aqui pra vocês, cortadinha, certo? Certinha pra vocês. Um primeiro hands-on da atualização que está chegando, dia 12 vai liberar a temporada, por isso que essa partida foi incasual. Mas as melhorias que eu tenho que passar pra vocês é que já muitos travamentos que existiam, não existem mais. Quando você pular do avião, caindo aquele travamento que a galera reclamava. Travamento quando você pegava uma mira 6x, 8x e mirava na cidade assim, não tem mais. Travamentos, às vezes, de você correr assim na trocação, sentir um lagzinho, não tem mais. Ativem a suavização vertical, que tem lá a opção de gráficos. Porém, também teve mudanças no Snapdragon 870, processadores. Muita gente falou que a partir do gráfico HD, não conseguem botar mais 60fps. Porém, aqui no ROG Phone 5S, não aconteceu nada disso, né? Não sei se porque de fato é um ROG Phone, geralmente tem essas parcerias, né? Com a ROG, ASUS, é bem vista sobre isso. Ou porque eles usam o Snapdragon 888+. Então tem que ver isso aí, quando de fato eles finalizarem tudo da atualização. Já tem os patch notes em inglês que eu li, traduzindo pra português e vou passar pra vocês. Tudo que melhorou, muitas coisas você pode ver, outras coisas não. Mas tá aí no vídeo tudo, assista do início até o final e veja como ficou lindo também o novo mapa que vai entrar na ranqueada dia 12. Hoje, pra quem joga PUBG Mobile, vai ter sala premiada na Twitch da ASUS Brasil. 9 horas da noite, vou estar aqui 8 horas já fazendo live. 9 horas a gente vai pra lá pra ASUS, beleza? Beijo, um queijo, aproveita o vídeo e falou. Deixa o like. Vamos cair aqui no King Canis, na cidade mesmo, no King Canis então. Nossa, já tem uns malucuinho ali também. Realmente, cara, tá travando nada e tá tudo no máximo, era pra travar pra caralho. Realmente, mexeu isso aqui. Ah, bora testar abrir a mira longa, né? Pra ver se tá travando quando eu abrir a mira também, né? O jogo tá bonitão, véi. Tá mapa lindo da... Não, galera, não trava nada, ó. Ó a velocidade que abre a mira. Tá com tudo no máximo, isso aqui às vezes encongelava antes, véi. O Marques aqui tá com Black Shark 4 e tem o Zap da L780 e tem o mesmo problema, galera. Problema não, né? Eles realmente removeram isso aí, né? Verdade, deixa eu colocar em outro gráfico aqui, Let's, pra ver se... Que lindo ficou, véi. E tá travando nada, véi. Não. Se eu colocar nos gráficos mais, negócio lá, ele joga meu FPS pro mundo. Muito alto, tá ligado? Que no caso é... É... É 50, eu acho, né? Deixa eu ver se vai cair. Vixe, Let's, caiu pro 40, mano. É, 40, é. O Ultra... 50, Let's. 50. É 50. O Ultra quer 60, é. Ainda voltou pro 50. É, Let's, tem jeitão, mas eu tenho que jogar no gráfico normal agora, sendo que eu consegui jogar no Ultra HD, Let's. Eu lembro, eu lembro. Tô tentando fazer o Bunny Up, tá? Mas não tem Bunny Up mais, não. Eu roubei ele. Eu jogo com sem vegetação. Eu também tô jogando sem vegetação, mas... Mas como... Tudo sem travar, galera. Ficou bem mais otimizado. Dá pra ligar com tudo. Dá pra ligar com vegetação, com tudo no talo que não tá travando nada, rapaziada. Tá bem melhor. Antes, quando eu jogava se eu botasse tudo no talo aqui, ainda eu senti um lagzinho e tal, mas agora nada. Viu, os caras tão montando um Sniper aí, velho. Eu roubei um. Em cima das telhadas. Tem dois squad aqui, galera. Tem outro squad. Esse cara tá aqui na casinha. Dá cena aí com você. Tá bom. Nossa, matei ele com minha ult, velho. Ira 800. Ele tá tão miado que só o poder da ult batendo na cabeça dele matou. Foi. Foi. Aquele circulozinho que... Não é granada, não. Era a ult mesmo. Aquela que deixa o cara invisível. Joguei nele. Só que ela dá só um tiquinho de dano. É. Foi. Foi isso aí mesmo que aconteceu. O cara tava muito miado então já. Olha essa água, galera. Com o sol batendo. Tipo, o ping ficava 20 lá, mas... Você é doido, né? Se eu tava um tiro no cara, pra contar, era dois segundos, tá ligado? Olha, esse mapa tá massa, viu, mano? Tipo, um... Floresta, velho. Tá enjoado aquele outro mapa lá. É, já enjoa, né? Pelo balão aqui. Que água linda, velho. Vai vir pra ranqueada, Suel. A ranqueada tá trancada. E a 12 ela abre. Let's, mano, eu tô com a 3x aqui, Let's. Tá gostosinho de jogar com a 3x agora, viu, mano? É? Tá travando mais. É, ele não tá travando quando abre a mira, né? E nem a... Testou ela? Não, a 3x não, mas a gente já testei a 10 agora na Sniper. A 10 não travou também, não. Nada. Oi. Você testou a 3x? Não, não. Só a 1 e a 2x até agora. 1 e 2. Olha aqui pra você ver, olha aqui pra você ver. A transição... A transição também do... Nossa, é mesmo, velho. Abre direto, ó. Tá boa, não tá, velho? É. O spray cola, Let's, com ela. Spray cola, mano. Médio. Pega aí, volta aí. Tá bom, um de usar. E dá pra mexer na mira do jogo? Antes que não dava. No retículo, né? É, é na retícula, é. E você viu que dá pra deixar todos os botões... Dá pra baixar os botões tudo invisível, literalmente invisível. E é bom, velho. Não incomoda, vai ficar olhando a tela, os botões na tela, velho. A gente já sabe de cabeça, né? Os botões. Tem como tirar todos os botões de uma vez também. Onde tem tamanho, o alfa, tem lá embaixo. Mais. Clicar em mais, aí tem assim. Transparência de todos os botões. Dá pra tirar todas. Ah, tô vendo aqui. Pô, Let, agora sim, mano. Tá tudo transparente. É, mano. Tudo transparente. GG, pô. Olha, já dá uma limpada, caralho. Veio boa, mano. Essa daqui veio boa, mano. Sério, mano. Essa daqui eles consertaram várias coisas. E graças a Deus, né? Graças a Deus, né? O bug do áudio, que era o mais chato, velho, que a gente queria consertar. O bug do áudio era, velho. Horrível o bug do áudio, cara. É. Sendo que na alfa nem tinha esse bug, velho. O emoção tava ruim. É, ruim demais. Nossa, vou deixar tudo invisível, mano. Fui demais, velho. Vou jogar aqui parecendo que é um computador. Não, vou deixar tudo invisível, velho. Top assim, rapaziada. Pode deixar o botão transparente onde já abriu. Liga aí, galera. Tiro, tá ligado? Seis. É, os que já tá muito cravado na cabeça, né? Isso. E aí, galera? Vocês que estão assistindo aí, ficou mais legal? Assim? Um cara aqui, Lutz. Pra assistir? Vem daí. Olha, essa 3x tá muito boa, mano. Tô no escuro pros colegas. Tem um chubão aqui, malandro. Ele vai, velho. Tudo bem? Ah, tamo. Costa, costa. Me curando aqui. Não sei se vocês veem, Costa. Isso aqui é play, Lutz. Certo. É, é play. O último chubão lá atrás lá. Tomou só capa. Nossa, que delícia, meu irmão. Lutz, mano, tá muito bom, mano. Nossa, tá muito bom, mano. Nossa, e aqui na live tá tudo invisível. A galera vai ver se é que eu tô no PC, mano. Só porque tem joystick mesmo passando na tela um pouquinho, às vezes. Tá no 60, galera, o gráfico aqui. Acho que eles fizeram isso aí de tirar o 60 no gráfico mais alto pra não deixar o celular aquecer demais. Talvez, algo assim. Alguma coisa que eles fizeram. Tem algum motivo. Será que é por isso que eu não senti, Aless? Porque eu tenho cooler, mano. Eu sempre usava o cooler. Com certeza. Com certeza. Consumo de bateria também. Pode ser por isso. Pode ser, né? Não tô dizendo que é. Pode ser. Tem alguns botões que eu tenho que deixar mostrando, galera. Minha vida... Deixei tudo invisível. Não sei se eu tô com uma vida coisada ou não. Aless, tô vendo aqui na live aqui, mano. Até pior que no PC. Fica que nem o mapa tem. Nem o mapa tem. É, tirou tudo mesmo. Aí é foda. Brabo. Joga até sem mapa. Pro play. Fizinho de mapa. Aless, tem uns caras dando bunny hop ali na frente ali, mano. Nem. Só que só dá pra fazer duas vezes, né? Então... Play, play. Prenda aí. Tá aqui, tá aqui comigo. Sim, sim. Eu beio um. Olha aqui, esse aqui, ó. Tô curando. Isso é play mesmo, Aless. Os caras dando abaixadinha de malandrinho pulando. Nossa, não caiu aí. Cadê você? Derrubei, derrubei um. Só tem mais um, Aless. Só tem mais um, mano. Então vou atrás, vou atrás, então. Acho que tô numa busca. Toma na bundinha. Toma na bundinha. Toma na bundinha. Tem uma busca da Bangalore. Peraí que eu tô curando, Aless. Tô curando. Tá, se cura. Tô finalizando aqui. Eita, caralho. Esse bicudo, esse tiro. O som mudou também. Tô procurando. Vai correr, Aless. Pegou o cartão. Vai correr, vai correr. Pegamos, acabou. Aí, pô. Ah, porra, menô. É top demais, BTV. Esse cara, velho. Tá muito bom. Ó esse mato, velho. Mano, o jogo tá bom demais, velho. Ó esse mato, velho. Parece a casa do meu vizinho, velho. Muito realista. Tô bom, velho. Marca 11 eliminação já, mano. E ajuste melhorias. Adicionando alternância de sincronização vertical no menu de opções de vídeo. Pegar um instandarte de companheiro de esquadrão. Foi ajustado para uma ação com uma mão só. Ou seja, quando o seu amigo morre, você pega ele com o item. Aquele item que ele pede, tipo, um tablet com uma mão só. E não tropar a arma da mão pra poder pegar o item. Às vezes você ia matar o cara, passava pelo seu amigo pra pegar o item e tirava a arma da mão. Aí agora isso acabou. Certo? Vai dar pra pegar com uma mão e atirar com a outra. Agora você pode saquear estandarte de companheiro de esquadrão enquanto atira ou usa o item de cura. Velocidade escalada e animação otimizadas. Adicionado uma terceira pessoa na animação de agachamento no ar. Adicionado uma alternância para ativar ou desativar as chamadas de itens de companheiros de equipe no menu de configurações. Adicionado ping enquanto bate um botão de ajuda. Ah, entendi. Quando você clica pra ajudar, agora vai pingar onde você tá marcando. Ah, onde precisa de ajuda. Adicionado uma exibição de solicitação de item de companheiro de esquadrão no jogo. Adicionado novos recursos de personalização para a mira ajustar o companheiro e a transparência da largura da cor. Isso aqui é o retículo da mira, agora tem uma cor diferente. Você pode ajustar, na verdade. Corrigida a conservação de impulso não intencional que corria com a tecnologia Bunny Rope. Ou seja, o Bunny Rope Unido. Corrigida um problema em que o ponto de notificação vermelho não era resolvido naturalmente na loja. Corrigida um problema em que o pet finder causaria a si mesmo e a um inimigo girar círculos enquanto agarrado. Corrigida um problema em que os jogadores podiam ouvir os passos dos inimigos no vazio. Ou seja, se eu estava tiro lá ou passos e chegar lá não tinha ninguém. Acabou. Corrigida um problema em que usar um finalizador fazia com que os jogadores ficassem presos. Ou seja, você ia finalizar lá e aí você ficava preso naquela zona de finalização. Tinha gente com isso aí. Corrigida um problema em que o alcance do ultimate do Kaustick não correspondia à animação visual. Corrigida um problema em que as armadilhas de Kaustick não apareciam corretamente devido à cúpula de proteção do Gilbratá. Corrigida um problema em que a animação de gás do Kaustick permanecia visível após o fim do efeito. Corrigida um problema em que o efeito sonoro de tiro disparava aleatoriamente. Corrigida um problema visual em que a mira não desaparecia. Corrigida um problema em que alguns botões não desapareciam quando ocultos e às vezes exibiam transparência normal. E era o meu caso que eu acabei de mostrar isso na gameplay pra vocês. Os botões agora você pode deixar totalmente invisíveis. Corrigida um problema em que o jump pad do Octane às vezes não funcionava pra pisar nele. que tinha demais, aconteceu demais comigo. Corrigida um problema em que o Octane não podia usar armas depois de pegar uma tirolesa. Corrigida um monte de correção de otimizações para suporte ao controle. Corrigida vários problemas geográficos e demais que faziam o jogador ficar preso ou se mover irregularmente. Corrigida um problema em que balizas de respawn móvel e escudos de calor não eram localizados automaticamente. A personalização do HUD agora suporta a transparência de várias correções e otimizações para a tela de seleção de legendas. Adicionados várias otimizações e desempenho para o mapa World Ids, aquele mapa antigo. Desempenho de transição de tela otimizada. X-Trainman otimizou a experiência de paraquedismo, ou seja, quando você cai agora acho que não tá dando aquela congelada, aquele travamento. Adicionada a capacidade de bloquear convites de equipes não amigas. Otimizou vários aspectos do menu da loja do jogo, da lojas, muitas outras correções e melhorias. Otimizou o desempenho de exibição da capacidade em configurações gráficas baixas para garantir o uso suave da capacidade. Precisão otimizada de ataques corpo a corpo. Otimizada a mecânica das habilidades Array, Filtimate, Tática, só pode ser liberada após a finalização da ação inicial. Otimizado efeitos visuais no VIDE. O efeito de fumaça da Bangalore otimizado aumentou a visibilidade na Smoke. Exibição de ícone de vantagem da maioria das lendas otimizadas. A vantagem do catalisador de cura do caos que agora tem sua própria animação de renascimento. Corrigido o problema visual que fazia com que Isca de Mirege ocasionalmente exibissem seus anexos e armas incorretamente. Para obter mais informações sobre a aplicação de mobile, visite nossa página. E aqui acabou, é só pra você saber o site. Então foi tudo isso de otimização que teve. Tem os outros prints aqui, prints de novidades. Tem uns eventos aqui que selecionaram tudo. Não acho que eu vou ler não, né? É chato ler aqui porque nem tudo você vai perceber na prática, né? Consegui ler para todos os patch notes. Para quem tinha dúvida agora do que mudou, li tudo. Agora basta você entender o que eu falei, né? E agir com o que já aconteceu com você. Por exemplo, tem muitas coisas que eu li ali, já aconteceu comigo. Mas tem outras coisas que nunca aconteceu comigo. Mas pode ter acontecido com outras pessoas, entendeu? Afinal, é um feedback de milhares e centenas de pessoas, né? Mas é isso então. A Apex Mobile realmente está mais otimizada, né? Parece que está melhor. Só que a galera tem que testar nos celulares mais sacos deles também. Afinal, eu uso um ROG Phone 5S, vai rodar muito bem. Pelo menos as coisas que eles falaram sobre o Burner Rope realmente mudou. Transparência dos botões realmente mudou. O que a gente poderia testar mais aqui? Bug dos sons. Se o Starro Tiro em tal lugar e não tinha ninguém lá, mudou também. A Anquileta só vai começar dia 12. Tem um Multiplay aqui que tem um novo mapa que vai chegar. Não está liberado aqui ainda o novo mapa. Tchau, tchau.